Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez. Doze perfurações perto do coração. Foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. O presidente da república havia renunciado, mas o assassinato foi o assunto do dia. O Brasil inteiro parou. Foi muito, muito complicado. Dezenas de pessoas passaram o dia em frente à delegacia da Barra da Tijuca esperando novidades sobre o assassinato de Daniela Pérez. Umas três horas da manhã, tocam na minha campainha. Meu pai desce com um papelzinho, com as duas placas anotadas. Pedimos a planilha de saída e entrada de carros. E ele estava com um lápis assim na mão, uma caneta, sei lá, e ele ia passando assim, Cristiano Oliveira, Fábio Assunção. Aí de repente ele fez, pá. Guilherme de Pá. E no dia seguinte já estava o nome da Paula envolvida na história. Perverso, covarde e cruel. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL